Tudo na minha vida sempre foi um motivo de inspiração, porque eu acho que a vida é o que mais me atrai. E eu me inspiro com muito pouca coisa, basta eu estar respirando que eu gosto de chegar. Então a minha ligação com a arte é completamente direta, não sei fazer outra coisa. Na verdade, eu comecei muito cedo nessa brincadeira e fui amigo de todos os grandes artistas que tem hoje já, senhores. Barrio, Cildo Meirelles, Antônio Dias, Gueschma, Antônio Manuel, Raimundo Collares, passei por toda essa gama. Foi na época que estava formando a geração dos anos 60. Vivemos toda a confusão ali dentro, metralhados, fugitivos. Eu vi todas as histórias acontecendo por ali no Museu de Arte Modela, Belas Artes Municipal. Então, Caetano, Gil, Milton Nascimento, Dr. Quarto Neto, os tiroteios, as mortes, Norma Bengio, todos os cineastas, sou amigo de todo mundo. Então, essa emblemática foi a minha história. Então, eu tenho uma certa atração pelo escuro. Sempre gostei de nadar à noite, no mar. Não tenho esse problema de escuro. Acho que o escurinho é bom. Muitas vezes eu fico desenhando aqui no escuro. A sala com pouca luzinha no abajur. Eu gosto de fazer uns desenhos, ficar fazendo, usando as cores no escuro. Depois eu acendo a luz e vejo o que eu fiz. E aí vou... Primeiro é que a pouca luz me traz um pouco de silêncio dentro, internamente. A luz acesa não me parece que eu estou no silêncio. Parece que eu estou ligado na tomada no artista. Você saber também controlar os graves e os agudos e a altura da sua dimensão na hora que você está atuando na arte. Bom, esse trabalho, ele foi um trabalho ligado a uma pesquisa de uma função de montar um esquema novo, de lançamento de uma marca que se chama La Lamp. Convidar alguns artistas para que fizessem um trabalho que tivesse um envolvimento de arte. E logo em seguida convidamos mais dois amigos artistas, que é o Genshimo e o Tosi. Que havia nesse momento essa questão no ar. Que havia uma certa ligação de aproximação entre o design e a arte. As maiores preocupações eram de tratar de ainda ser como uma coisa experimental, expositiva, de uma loja de luminária, funcionando também como se fosse uma galeria. Tanto que nós fizemos originais, né? Então, o formato era muito leve. Eu gostava, achei muito bonito. E eu senti que deveria ser um pouco soltinho, mais leve, com pinceladas mostrando um pouco do gesto. Durante o dia, ela tinha, ela virava um objeto. Ela tinha uma função, mas não era de luminária. Era de um objeto colorido, engraçado. E ele à noite aceso dá uma certa graça. Mas eu acho que as maiores características do meu trabalho é a alegria, é a cor. É o que, isso é unânime, diria assim. É um negócio que todo mundo gosta. É como oferecer um cafezinho, todo mundo toma. É um negócio que todo mundo gosta. É um negócio que todo mundo encontra. É um negócio que todo mundo gosta.